Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karine do canal Aprendendo com Karine E no vídeo de hoje eu vou fazer slime E vai ser slime muito fácil, com certeza você aí na sua casa vai conseguir fazer E também me siga nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram E também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal E ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Então, vem comigo! Pessoal, o primeiro ingrediente vai ser cola A quantidade de cola vai ser o tamanho da sua slime Eu vou colocar a minha Eu não vou fazer muito Se você quiser colocar corante, você pode colocar Eu não vou colocar na minha Depois você vai colocar Detergente, pode ser de qualquer marca Mas é só um pouquinho Eu coloquei três gotinhas, depois você vai misturar bem Misture bem O segundo ingrediente vai ser ativador Esse daqui eu vou botar no potinho de água borricada Você compra água borricada, um potinho pequeno desse de 100ml E coloca uma colher de bicarbonato de sódio Você pode colocar uma colher e meia se você quiser Eu vou colocar uma gota Cuidado para não cair muito, porque senão pode ficar duro Misture bem depois que você colocar o ativador Vou colocar mais uma gotinha Você tem que misturar bem, não colocar muito ativador Eu acho que eu coloquei muito detergente Você não tem que colocar muito detergente Mais ou menos umas duas gotinhas Eu coloquei três porque caiu uma a mais Olha, ele está desse jeito A minha mãe mexeu um pouco para mim E ficou assim Eu ia colocar mais ativador Mas com certeza se eu colocasse mais ia ficar duro Olha, está desse jeito Já está na hora de mexer com a mão Deixa eu só tirar ele daqui Olha, gente Está virando Agora é só mexer bem com a mão Você tem que mexer até desgrudar da sua mão O meu já está começando Aqui, gente Tem que misturar bem com a mão Até desgrudar Olha aqui Já está virando slime Mistura bem Tem que ter paciência Quanto mais você mistura Mais ele vai ficando bom Aqui o meu já está ficando assim Já está virando slime Eu pensei que não ia virar porque não estava desgrudando a minha mão Só que agora já está Só é misturar bem Mexer bem na mão Meu primeiro slime que deu certo Agora só é misturar bem até virar slime Quando você for fazer você não coloca muito detergente Coloca mais ou menos uma ou duas gotas Depende também da cola Da quantidade de cola Olha, gente Ele ficou assim, ó Esticar muito Eu mexi bastante na mão Não coloquei mais nada Não deu pra você ver porque eu saí Eu fui ali na taberna Eu fui ali na taberna Fazendo assim nele também Mexendo bem E ele ficou assim Mas ficou muito bom E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos E não se esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Ficou muito bom Tchau